e fala galerinha do canal quilombo mulatos 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 é isso aí hoje estamos aqui para fazer uma trilha divertida né como vai ser aí o tema né aí fala aí nossa amiga josiana o que você tem a dizer o cacatua nós vai ser divertido eu acho mais um vídeo sobre a trilha hoje nosso amigo carlinho aqui como é vacinado da cobra nós trouxemos ele vamos contar os detalhes não mas não trouxemos ele né inclusive a gente achou até uma cobra aqui eu não entendo muito de fala não mas deve ser um o que uma jararaca né a gente vai deixar aí para vocês um trechinho do vídeo aí a gente vai divulgar o resto da trilha para vocês aqui da interação interatividade no caso respeitando lembrando que nós respeitamos o espaço dela porque aqui é o local de moradia dela então a gente deixou ela livre né que é nós que estamos em Valdim mas já começou com adrenalina é muito medo muito alegria né é isso aí eu quase que não via ela e sem contar que nossa negra fecha quase está em cima quase e bora na patrulha e bora na patrulha tem visão aí ela vai só no cheiro e aí É um sinal que a chuva chega no setão Quando a menina que zoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Só tem que namorar E ele não é o negócio mexendo na perna aqui Devagar com as coisas aqui, meu filho Olha, tô com aquele animal, pra você não ver Uma lagarta aqui Uma lagarta? Uma lagarta Tá bom, ainda bem que é lagarta, não é a cobra Bom, pessoal do canal Clamulados Estamos aqui mais uma vez Pois bem, nós estamos aqui Nós estamos sentados nas raízes do pé de quê? Jotobá de veado Jotobá de veado Jotobá de veado Se ele tem outro nome a gente não conhece Mas aqui é um jotobá de veado Bastante antigo, olha as raízes dela Isso aqui é raiz, viu? Ninguém tá sentado em Gaia não, tudo isso aqui é raiz Olha, aqui não sei se dá pra vocês verem no vídeo Mas tem uma... Como ele subiu as raízes Ficou um espaço muito grande pra baixo Com certeza serve de morada para algum animal De abrigo Então assim, é muito interessante Essa trilha tem novidades a cada... A cada... Metro? Quadrado? E é isso Então... Vem conhecer nosso lugarzinho Se divertir como a gente se diverte Nas horas livres E é isso aí Janividade Vem conhecer K During a me Vem conhecer Vem conhecer Por um movimento Por um movimento Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí